Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia para todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, nesse rincão tão antigo, tão frequentado que foi pelo padre Jonas. Então, é uma alegria, especialmente para nós meditarmos sobre este tema tão importante que é a Eucaristia. E eu quero começar esta nossa palestra aqui, prestando uma homenagem a D. Henrique Soares. D. Henrique foi muito amigo aqui da Canção Nova, várias vezes eu fiz o programa com ele, Escola da Fé. E D. Henrique um dia pediu que ele queria começar a publicar alguns livros, e ele queria publicar os livros dele com a gente. Então, nós publicamos já vários livros dele. E hoje, nós estamos lançando aqui mais um livro dele. O Mistério da Eucaristia e a Sacralidade do Sacerdote. D. Henrique fez aqui um verdadeiro tratado sobre a Eucaristia. E aproveitando então este dia de Corpus Christi, dia da Eucaristia, nós deixamos para lançar este livro aqui em homenagem a ele. O Mistério da Eucaristia e a Sacralidade do Sacerdote. D. Henrique tinha muita preocupação com a Eucaristia, com a liturgia, o modo de celebrar a missa e o sacerdote. Ele tinha uma predireção pelo sacerdote. Então, quero deixar aqui esta singela homenagem a ele. Quero mandar um grande abraço ao pai dele. Eu penso que pode estar até nos assistindo nesta hora. O senhor Lourival Nunes da Costa, 89 anos, mas cheio de vida. Quero agradecer porque eles autorizaram a publicar este livro agora. Mesmo depois do falecimento do D. Henrique. E se Deus quiser, nós queremos publicar ainda outras coisas dele. Muito bem, mas vamos entrar no nosso assunto da Eucaristia. O tema que me deram para esta reflexão é sustentados pela Eucaristia. Uma colocação muito bem feita. A Eucaristia é remédio e sustento para a nossa vida. Eu gosto daquela oração que a gente reza antes da comunhão. Não é obrigatória, mas é bonita. Senhor Jesus, seu corpo e sangue, alma e divindade que agora nós vamos receber, não seja para nós causa de juízo e condenação, mas seja para nós remédio e sustento para a nossa vida. E é isso mesmo. A Eucaristia é um sacramento de cura, cura e de libertação. Claro, você vai receber Deus na sua alma. Se a gente recebe bem a Eucaristia, não é? É remédio, é cura, é libertação. Não é? E é tão bom que, no final de semana aqui vai ter o acampamento sobre cura interior, não é? Tem tudo a ver já com a Eucaristia que precede esse encontro. Não é? Então é remédio e sustento. Nós somos fracos. Nós todos somos fracos e miseráveis, mas a Eucaristia sustenta a nossa caminhada. É muito importante isso, não é? Então, eu queria colocar assim como um pano de fundo, a importância da Eucaristia. A Eucaristia tem, quando a gente fala da Eucaristia, a gente está falando da Santa Missa. A Santa Missa é a celebração da Eucaristia. E ela tem três mistérios importantes para a gente entender na Santa Missa e na Eucaristia. O primeiro mistério, não é? É ação de graças. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças, em grego. Eu estive na Grécia umas duas, três vezes, na peregrinação da Canção Nova, na verdade, eles usam muita palavra, Eucaristô. O que é o Eucaristô para eles? Obrigado. O nosso obrigado aqui. Então, Eucaristia, é o obrigado que nós dizemos a Deus, através do próprio Cristo. Não é? Que ali, representado pelo sacerdote, em persona a Cristo, o Cristo agradece ao Pai, o quê? Tudo. o universo que o Pai criou, cada um de nós, os nossos dons, os frutos que nós recebemos de Deus, os dons, as graças. Então, a Eucaristia, nós não conseguimos agradecer tudo a Deus. Não conseguimos. Se nós fôssemos parar para agradecer a Deus, a gente não iria fazer outra coisa na vida. O ar que eu respiro, a vida que eu tenho, os sabonetes que você usa para tomar o banho, a escova de dente, a pasta de dente, a água, tudo é dom de Deus. A roupa que eu uso, a comida que eu como, tudo é fruto da terra, do trabalho do homem, e da graça de Deus. Então, como a gente não consegue agradecer tudo a Deus, os milhões e bilhões, de astros que existem no cosmos. Então, a missa, é essa ação de graça universal, que sobe ao Pai assim, no hino de louvor. Por isso que quando a gente canta, o santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Tudo que criastes, proclama o vosso louvor. Não é isso que a gente reza na missa? Então, o primeiro mistério da Eucaristia, é ação de graça. É dizer, obrigado, meu Pai. Obrigado por Jesus, que o Senhor permitiu que viesse morrer numa cruz, para me salvar. Obrigado pela beleza da natureza. Obrigado pela minha família. Obrigado pela vida. Obrigado pelo meu... Obrigado, obrigado por tudo. Sobe esse louvor. O segundo mistério da Eucaristia, é o sacrifício do Calvário, que se torna presente. Vocês já viram aí a primeira colocação que foi feita. O que acontece na Santa Missa? O Calvário se torna presente. Claro, de maneira incruenta, ensina a igreja, não tem mais sangue, Cristo não sofre mais. Mas a única e mesma morte, única e mesma morte, sem repetição, a única, se torna presente no altar. Você pode perguntar assim, mas professor, peraí, como é que pode? Isso aconteceu há dois mil anos atrás, como é que pode? O Calvário está presente na Missa. Aí, aí vem a teologia para nos ajudar. A teologia ensina que as ações de Deus, ações de Cristo, são teândricas. Essa palavra quer dizer, são ações, ao mesmo tempo, humanas, mas também divinas. A palavra teândrica, é a junção de duas palavras do grego, teos e antropos. Teos é Deus, antropos é o homem. Então, teândrica quer dizer, humana e divina. As nossas ações humanas, são puramente humanas, ou seja, o tempo, consome, a nossa ação. Vira passado para nós. Então, nós temos passado, presente e futuro. Deus não tem passado, nem futuro. Deus só tem presente. Na onisciência, na onipotência de Deus, tudo que já aconteceu, e tudo que vai acontecer, para Deus, é presente. o que significa dizer, isso é importante entender, que as ações de Cristo, o tempo não consome, não apaga, como apaga as minhas ações. Por quê? Porque, o tempo, é uma criatura de Deus. Deus criou o tempo. Os físicos, dizem, que o tempo, deve ter começado, com o Big Bang. ou seja, uma realidade, que não existia, passou a existir. Claro, aí tem que, entrar na física quântica, e na mecânica relativística, para entender um pouco disso. Mas, o tempo, é uma criatura de Deus. Então, não submete Deus, não apaga as ações de Deus. Por que, que você vê, de vez em quando, o menino Jesus, aparece no braço, de São Benedito, no braço, de Santo Antônio, mas, espera aí, como é que o menino Jesus, aparece aí, nas aparições, aí, com Nossa Senhora, com São José, se o menino Jesus, cresceu, cresceu para nós, mas, para Deus, essa realidade, do menino Jesus, permanece atual, está entendendo? É difícil, a gente entender isso, mas, por isso, eu estou explicando isso, para explicar o quê? Por que, que o Calvário, se torna presente, na missa? Porque o Calvário, ele é eterno, ele não é, ele não é, apagado pelo tempo, quando Cristo, mandou os sacerdotes, na Santa Ceia, os apóstolos, fazerem isto, em memória de mim, ele deu, o poder, aos apóstolos, os sacerdotes, de com a palavra, de Cristo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, se torna presente, o quê? A morte, ressurreição, e ascensão, de Cristo ao céu, presente, a igreja fala, para que, se torne, atual, a nossa redenção, ou seja, nós não estávamos lá, no Calvário, mas hoje, nós estamos, agora, entenda, Cristo, morre no altar, mas, não é outra morte, não é uma repetição, da morte, não, é a única morte, dele, que se faz presente, a única ressurreição, vocês entenderam? é presentificação, atualização, não é repetição, nem multiplicação, por isso, gente, por isso, que a missa, tem um valor extraordinário, eu quero até ler, para vocês aqui, alguns pensamentos, de um grande santo, da igreja, falando sobre a missa, bom, todos os santos, falaram sobre a missa, por exemplo, o grande, São Francisco de Sales, doutor da igreja, São Francisco de Sales, dizia, a missa, é o sol, da igreja, porquê? todo mundo sabe, que sem o sol, não tem vida, sem sol, não tem fotossíntese, ou seja, não tem o verde, sem o verde, você não tem o animal, porque o animal, come o verde, e sem o verde, o animal, não tem o homem, porque nós, descobrimos o quê? o verde, e também o animal, por isso, que a primeira coisa, que Deus fez, foi a luz, fiat lux, faça-se a luz, Deus fez o sol, então o sol, São Francisco de Sales, fala, a missa, é o sol da igreja, é a vida da igreja, João Paulo II, disse, não é? Eucaristia, Eclésia, de Eucaristia, ou seja, a igreja vive da Eucaristia, a igreja, a Eucaristia, forma a igreja, então, um grande santo da igreja, entre muitos, eu colhi aqui, alguns pensamentos, bastante profundos, de São Leonardo, de Porto Maurício, ele tinha uma paixão pela missa, assim como todos os santos, mas ele diz assim, olha, na hora da morte, as santas missas, que tivermos ouvido, devotamente, serão a nossa maior consolação, todos nós temos um medinho da morte, não é? Não é verdade? A morte, a maior enigma da vida humana, é a morte, mas olha que pensamento consolador, não é? Na hora da morte, as santas missas, que tivermos ouvido, devotamente, com atenção, com zelo, não é? Serão a nossa maior consolação, cada missa, irá conosco, ao julgamento, e implorará, por perdão, para nós, a missa, a cada missa, temos diminuída, a punição temporal, devido aos nossos pecados, ou seja, purgatório, mais ou menos, de acordo com o nosso fervor, por isso é importante assistir a missa, com fervor, com devoção, sem distração, uma missa, ouvida durante a nossa vida, será de maior benefício, do que muitas, ouvidas por nós, depois da nossa morte, uma missa, que eu participei, ao vivo, tem mais valor, do que, outras missas, que mandarem celebrar, pela minha alma, é o que ele está querendo dizer aqui, quinto pensamento dele, na santa missa, Deus perdoa, todos os pecados, veniais, que estamos, determinados, a evitar, na santa missa, através do santo, sacrifício, nosso senhor Jesus Cristo, repara, por muitas, das nossas, negligências, e omissões, Deus repara, muito das nossas faltas, através, ou melhor, ouvindo piedosamente, a santa missa, oferecemos, as almas do purgatório, o maior, alívio possível, olha gente, quem de nós, não tem almas queridas aí, que podem estar no purgatório, todos nós, toda a missa, depois da comunhão, eu peço a Deus, por todos, os meus parentes, que já faleceram, do lado do meu pai, do lado da minha mãe, do lado do meu sogro, e do lado da minha sogra, eu fiz uma relação, dos falecidos, e até já decorei, toda a missa, eu ofereço, pelas almas deles, porque eu não quero, chegar lá, e eles reclamarem de mim, que eu não tenha, então eu ofereço, o sacrifício de Cristo, a morte, a ressurreição, e a ascensão do Senhor, que se faz presente, sobre o altar, pelo sufragio das almas, o que mais diz aqui, São Leonardo, ele diz assim, encontramos, o nosso purgatório, a cada missa, ele quer dizer com isso, que a gente diminui, as penas, que teria que cumprir, no purgatório, o poder de Satanás, sobre nós, é diminuído, quando a gente, participa da Santa Missa, aliás, um santo, do primeiro século, Santo Inácio, de Antioquia, que foi, Marte, no ano 107, no Coliseu de Roma, jogado aos leões, Santo Inácio, de Antioquia, ele dizia, Celebremos a Missa, muitas vezes, porque, toda vez, que se celebra a Eucaristia, enfraquece, o poder de Satanás, está aí, não é? Lá do primeiro século, isso gente, primeiro século, esse santo aqui, já é atual, não é? Mas, no pensamento dele, durante a Santa Missa, ajoelhamos-nos, entre uma multidão, de santos anjos, que estão presentes, no adorável sacrifício, com reverente temor, os anjos, estão presentes, no altar, Santa Teresa d'Ávila, dizia assim, onde está, a sua majestade, está toda a corte, quando, D. João VI, veio para o Brasil, veio com várias caravelas, o que ele trouxe? Ele trouxe, toda a corte dele, toda a corte, toda a riqueza, de Portugal, ele trouxe para cá, porque ali, estava a sua majestade, o rei, então, Santa Teresa fala, onde está o rei, a majestade divina, está toda a corte, ou seja, estão os santos, estão os anjos, estão a Virgem Maria, por quê? O que é o céu? O santo se responde, o que é o céu? O céu é Deus, então, onde está Deus, está o céu, estão todas, toda a corte celeste, através da Santa Missa, somos preservados, de muitos perigos, e infortúnios, que de outra forma, cairiam sobre nós, olha gente, a Missa, evita uma série de problemas, que a gente nem imagina, que poderiam, cair sobre nós, doenças, dívidas, assaltos, roubos, guerras, quanta coisa, a Missa, olha, é como se fosse, um escudo de proteção, assistindo devotamente, a Santa Missa, rendemos a maior, homenagem possível, a sagrada, humanidade, de nosso Senhor, Jesus Cristo, a maior homenagem, que você pode prestar a Jesus, é isso aí, então, a Santa Missa, não tem esses três mistérios, primeiro, ação de graça, segundo, sacrifício, e terceiro, o banquete eucarístico, a comunhão, que Cristo oferece, o seu corpo, para ser meu alimento, que bonito, não é? João Batista chama, Jesus de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi o escolhido pelo Pai, para anunciar, a chegada de Jesus, aos judeus, João Batista, podia ter anunciado, Jesus de muitas maneiras, ele podia dizer, como o salmista, diz lá no Salmo 40, ele é o mais belo, dos filhos dos homens, ou lá no outro Salmo, ele é o esperado, das nações, ou ele é o filho, bendito de Deus, não, não, João foi no alvo, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, do mundo, o que era o Cordeiro de Deus, lá para os judeus, lá no livro do Levítico, na Bíblia, tem lá, era o holocausto perpétuo, todo dia, no Templo de Jerusalém, o sacerdote oferecia, um cordeirinho de um ano, sem mancha, às seis da manhã, e às seis da tarde, quando começava o dia, e terminava o dia, para os judeus, o cordeiro era imolado, no tempo, o sangue do cordeiro, era derramado, sobre o altar, do sacrifício, para que Deus, perdoasse o pecado, do povo, então, quando João Batista diz, eis o cordeiro de Deus, é esse, aquele, era apenas uma prefiguração, era apenas uma figura, o verdadeiro cordeiro, que vai derramar, seu sangue, para o perdão dos pecados, é ele, não é? Então, o que que eles faziam depois? Eles comiam a carne do cordeiro, e esse comer a carne do cordeiro, significava o quê? Não era um comer, só por comer, tem inclusive uma palavra diferente, que é, manducar, era, manducação, o que que significa, esse, comer a carne, no sentido de manducação? Significa você, se identificar com aquela vítima, porquê que nós cristãos, somos chamados, aquilo que São Paulo fala, eu completo na minha carne, o que falta a paixão de Cristo, no seu corpo, que é a igreja, eu como o corpo de Cristo, como eles comiam a carne do cordeiro, para eu me identificar com ele, como eles se identificavam, com o sacrifício do cordeiro, então, a terceira dimensão da Eucaristia, é exatamente essa, o banquete Eucarístico, Cristo se faz, alimento, por cada um de nós, e aí gente, tem uma reflexão, não sei se vocês já ouviram falar, no grande santo também, que tinha uma devoção, maravilhosa pela Eucaristia, São Pedro Julião Eymar, inclusive escreveu um livro, que eu recomendo a vocês lerem, chama-se, Flores da Eucaristia, é uma meditação, para cada dia do ano, mas tudo em cima da Eucaristia, uma coisa maravilhosa, Flores da Eucaristia, São Pedro Julião Eymar, ele faz uma reflexão, tão bonita, sobre Jesus, que é uma coisa impressionante, ele faz uma reflexão, sobre Jesus, que fica no alto, no sacrário, a nossa disposição, e São Pedro diz, ele fica ali, aniquilado, aniquilado, em que sentido? A humilhação, maior que alguém podia ter, ele assumiu, se fez pão, se fez alimento, e fica preso no sacrário, há dois mil anos, há dois mil anos, ele está ali no sacrário, esperando qualquer um, que queira chegar ali, para conversar com ele, e São Pedro fala, porquê que ele se esconde, no véu do sacramento? Porquê que ele se esconde, nas aparências de pão? Não é mais pão, você sabe que a transsubstanciação, transforma a substância, a essência do pão, em corpo de Cristo, você está vendo o pão, tem gosto de pão, mas não é mais pão, a essência, agora, é o corpo de Cristo, assim como o vinho também, é o milagre, da transsubstanciação, nós temos, duas coisas, aparência, e essência, para vocês entenderem um pouco, o que é a transsubstanciação, que acontece na missa, o que vocês estão vendo de mim, é aparência, a minha altura, meu peso, minha cor, isso é aparência, mas o que faz, eu ser, eu, você não vê, o que é a minha alma, onde está a minha inteligência, liberdade, vontade, memória, capacidade de amar, cantar, chorar, sorrir, pensar, analisar, deduzir, isso você não vê, a essência, a natureza, a substância, você não vê, você vê a aparência, no pão, você tem a aparência, a cor, o gosto, o tamanho, a forma, isso é aparência, mas o que é, a essência, você não vê, então, na transsubstanciação, o milagre é esse, a essência, que eu não vejo, se transforma em Cristo, e eu vejo apenas a aparência, tem três milagres que Jesus fez, que explica isso, é interessante, quando ele multiplicou, os pães, pegou cinco pãezinhos, e multiplicou, o que que ele fez? Ele mudou apenas a aparência, ou seja, a quantidade, ele não mudou a natureza, o pão continuou pão, está certo? Na Eucaristia, é o contrário, na Eucaristia, ele não muda a aparência, ele muda a essência, entenderam? E no milagre das bodas de Caná, aí ele muda as duas coisas, na bodas de Caná, ele muda a natureza, e ele muda a aparência, porque água, não é mais água, agora é vinho, então mudou a aparência, tem gosto de vinho, e mudou a natureza, porque não é mais água, agora é vinho, estão entendendo esses três milagres? Esses três milagres, ajudam a gente a entender, o que que é a transsubstanciação? O que que é a natureza, essência, e o que que é a aparência? Bom, mas vamos em frente, eu quero agora falar um pouquinho, sobre, esse terceiro aspecto, da Eucaristia, o primeiro, ação de graças, o segundo, não é? Eu quero falar do terceiro, que é o, esse banquete, é o carista, que Cristo nos dá, já falamos do sacrifício, a segunda dimensão, eu gosto muito, de ler, o que os santos falam, de todas as coisas, assim, de coisas de Deus, porque os santos, mais do que nós, experimentaram, essas realidades, espirituais, então, eu trago aqui para vocês, né, uma, algumas palavras, desses santos, que, iluminam, a nossa inteligência, com relação, a Eucaristia, deixa eu tomar, só um, um pouquinho de água, a gente já vai, continuar, esse livro, que D. Henrique publicou, ou melhor, que nós publicamos, de D. Henrique, vem, que traz muitas, dessas reflexões, na verdade, aqui, é um tratado, sobre a Eucaristia, que D. Henrique, com aquela capacidade, teológica dele, coloca para nós, uma linguagem, muito simples, uma linguagem muito boa, bom, eu gosto muito, dos santos doutores, da igreja, então, por exemplo, São João Crisóstomo, que foi, um mártir, no ano, 407, em, em Constantinopla, doutor da igreja, São João Crisóstomo, dizia assim, Jesus, deu-se todo, a nós, não reservando, nada, para si, não comungar, não comungar, seria, o maior, desprezo, a Jesus, que se sente, doente, de amor, que história, é esta, Jesus, doente, de amor, os santos, entenderam, que Jesus, tem, sede, de vir a nós, ele, ele nos ama, profundamente, e quando você, ama alguém, profundamente, o que, que você quer, é estar com a pessoa, não é? Eu me lembro, quando, eu tinha ainda, a minha namorada, não é? Que já morreu, faz 10 anos, depois de 40 anos, de casado, eu era cadete, aqui em Agulhas Negras, em Resende, eu não esperava, chegar, sexta-feira, sábado, para eu ir para casa, para encontrar com ela, porque nós, nos amávamos, o amor, exige, união, Cristo, morreu por nós, por amor, porque nós, somos preciosos, para Ele, o profeta Isaías, fala, és precioso, para mim, então, Ele tem, sede, de vir a nós, Santa Teresinha, do menino Jesus, tem um pensamento aqui, ela que é doutora da igreja, ela dizia assim, Cristo desce do céu, na Eucaristia, não é para ficar, numa âmbula de ouro, é para vir ao nosso coração, é para estar, na nossa alma, é isso que Ele quer, então, por isso que São João Crisóstomo, diz que não comungar, seria, realmente, uma dor, no coração de Jesus, São Boaventura, São Boaventura, coloca uma coisa, pode parecer, meio duvidosa, mas é interessante, ele é doutor da igreja, franciscano, era amigo de São Francisco, São Boaventura, diz assim, ainda que friamente, aproxime-se, para comungar, confiando, na misericórdia, de Deus, mas que história, é que é, São Boaventura, aproxime mesmo, que friamente, porque sabe gente, é a Eucaristia, é um desafio, para a nossa inteligência, ninguém, vai explicar para você, que aquele pedacinho de pão, é Cristo, não tem ciência, que explique isso, isso é fé pura, então, muitas vezes, você pode chegar, para comungar, e não está, com aquele fervor, que outros dias, você tem, ele diz, não tem problema, não tendo pecado, grave na alma, pecado mortal, vai comungar, desde que a misericórdia, de Deus, vai, vai fazer o resto, cuide só, de não ter pecado, comunga, faça a sua parte, com devoção, não é? São Francisco de Sales, ah, quero ler, quero ler, um depoimento, São Francisco de Sales, aqui, que é muito bonito, ele é doutor, da igreja, não é? São Francisco de Sales, olha o que ele diz, ele diz assim, se as pessoas, mundanas, lhe perguntaram, por que, comungais, com tanta frequência, dizeis, que é para, aprender, a amar a Deus, para, purificar-vos, das vossas, imperfeições, para, livrar-vos, das vossas, misérias, para, consolar-vos, nas vossas, aflições, para, ser desfortalecidos, nas vossas, fraquezas, olha a resposta, dizem, que há dois tipos, de pessoas, que deveriam, comungar, sempre, os perfeitos, pois, estando, tão bem, dispostos, fariam, muito mal, caso, não se aproximassem, da fonte, de toda a perfeição, os imperfeitos, com o objetivo, de serem, razoavelmente, capazes, de aspirarem, a perfeição, então, ele está dizendo, dois tipos de pessoas, devem comungar, quem é perfeito, para, continuar perfeito, quem é imperfeito, para, chegar a perfeição, quer dizer, todo mundo, e ele continua, ele continua, é, os fracos, para que não venham, é, ou melhor, os fortes, para que não venham, a se tornar, fracos, e os fracos, para que venham, a se tornar, fortes, não é, os doentes, para que possam, receber a cura, e os saudáveis, para que não, caiam doentes, se você, já é saudável, então, como que você, não fica doente, e se você, é doente, como que você, fica curado, impressionante, a grandeza, desses santos, não é, e dizer, então, que vós, imperfeitos, fracos, e doentes, precisais, comungar, frequentemente, com Jesus, que é, a vossa, perfeição, vossa força, e o vosso médio, está aí, eu gosto muito, da reflexão, desses santos, vou colocar aqui, uma outra reflexão, não sei se vocês, já ouviram falar, de São Tomás More, São Tomás More, foi um leigo, que era, o chanceler, do rei inglês, Henrique VIII, Henrique VIII, foi aquele rei, que em 1534, ele separou, a igreja, da Inglaterra, da igreja de Roma, porquê? Ele era muito católico, entre aspas, chegou a receber, uma homenagem, do Papa Leão X, décimo, porque, ele não permitiu, que o protestantismo, entrasse na Inglaterra, no tempo dele, só que aí, ele caiu, num pecado, muito grave, ele se apaixonou, por uma donzela, do palácio, não é? Ana Bolena, e queria, que o Papa, anulasse o casamento, declarasse nulo, o casamento dele, com Catarina de Aragão, só que, Catarina de Aragão, quando foi se casar com ele, o Papa, autorizou, e legalizou, porque antigamente, os reis, se casavam, com a autorização do Papa, era a regra, na Idade Média, mas aí, o Papa, autorizou o casamento dele, com Catarina de Aragão, então, o casamento foi vago, depois dele, quer que o Papa, declare nulo, o Papa disse, não, não pode declarar nulo, o que Henrique VIII fez? Reuniu o parlamento, da Inglaterra, e separou, a igreja, na Inglaterra, de Roma, então, criou a igreja Anglicana, que é chamada também, de igreja Episcopal, nos Estados Unidos, e se casou, com Ana Bolena, que era, na verdade, uma amante dele, bom, aí, ele obrigou, todos os seus súditos, a romperem com Roma, só que, o seu chanceler, Thomas Moros, que era, como que o primeiro ministro, disse, não, eu fico com Roma, eu não abro mão, da minha fé, era um homem, fervoroso, acabou sendo preso, e acabou sendo, decapitado, por Henrique VIII, porque, Marte, não abriu mão, do catolicismo, ele escreveu, o que eu vou ler para vocês aqui, sobre a Eucaristia, era um leigo, santo, São Thomas Moro, tanto assim, que era o patrônio dos políticos, acho que os políticos, seguissem São Thomas Moro, o Brasil não estava, essa confusão de hoje, bom, Thomas Moro diz assim, vossas razões, uma coisa antes, criticaram ele, por que ele falou isso, por que criticaram ele, que ele gastava muito tempo, rezando, na comunhão, etc, ele primeiro ministro, tinha muito trabalho, o senhor gasta muito tempo, aí com a missa, com a comunhão, todo dia, aí ele respondeu o seguinte, vossas razões, para que eu me afaste, da santa comunhão, são exatamente, as mesmas, pelas quais, eu me aproximo, deste sacramento, minhas distrações, são grandes, mas, é na comunhão, que eu consigo, pôr ordem, na minha mente, primeiro ministro, da Inglaterra, é na comunhão, que eu consigo, pôr ordem, na minha mente, sou tentado, muitas vezes, durante o dia, e pela comunhão diária, recebo a força, para vencer, a todas as tentações, tenho muitos negócios, importantíssimos, para tratar, claro, primeiro ministro do rei, preciso de luz, e de sabedoria, e é por isso, que busco, a sagrada comunhão, todos os dias, para me consultar, para me consultar, com Jesus, sobre, os meus, compromissos, olha, que coisa espetacular, o primeiro ministro da Inglaterra, que se consultava, com Jesus, na Eucaristia, para saber, o que ele devia fazer, que coisa, se os nossos governantes, fizessem isso, se os nossos presidentes, fizessem isso, nossos governadores, nossos prefeitos, nossos deputados, nossos senadores, Jesus, o que eu devo fazer? Como é que eu devo resolver, esse problema, Jesus? Esse problema, que está na mesa aí, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma, educação, como é Jesus? O país seria outro, não é? Mas tudo bem, vamos em frente, eu quero lembrar, aqui ainda, outras citações, que ajudam, a gente, a crescer, além do valor profundo, da missa, da comunhão, que a gente sabe, muito bem, eu queria destacar, aqui também, a importância, da adoração, ao Santíssimo, aquilo que eu falava, Jesus no Sacrário, há dois mil anos, esperando, a gente ali, e veja, não é ele, que marca a hora, para te receber, é você, que marca a hora, para estar com ele, olha a diferença, se a gente, for querer conversar, com o prefeito da cidade, ou com o governador, sei lá, quanto tempo, você vai ter que esperar, até para marcar consulta, num médico, você tem que esperar, e se for marcar, uma consulta com o médico, o médico pediu, três meses de prazo, para me atender, Jesus não espera não, Jesus se atende na hora, é você que marca a hora, para encontrar comigo, é fantástico isso, não é? Eu, eu, costumo ir à missa, de manhã, e um pouco antes da missa, eu faço um pouco, de adoração, ao Santíssimo, na capela aqui, da nossa catedral, de Lorena, eu costumo chamar, de capela das lágrimas, eu aprendi essa palavra, lá em Portugal, lá em Portugal, não é? Lá na, em Lisboa, tem aquele, aquela saída do rio Tégio, que deságua no mar, não é? então as caravelas, que iam para o mundo afora, saiam pelo rio Tégio, e pegavam o mar, e embora, então tem a praia ali, que as portugueses chamam de, a praia das lágrimas, por quê? Porque, os homens iam nas, nas caravelas, mas muitos não voltavam, então, as mulheres, as noivas, os namorados, ficavam chorando, então, o titular, a praia das lágrimas, ali em Portugal, as maras do rio Tégio, então, eu chamo a nossa capela aqui, a capela das lágrimas, por quê? Porque eu estou lá rezando, daqui a pouco, chega uma mulher, e fala para mim assim, em lágrimas, professor, por favor, reze, meu filho está preso, outra vem, reze, porque meu marido, me abandonou, e aí vai, e eu venho, chega ali, um bêbado, fala uma porção de coisa, com Jesus, e vai embora, chega um meio, um meio perturbado mental, vai lá, e vai embora, e Jesus recebe todo mundo, que coisa maravilhosa, por isso, São Pedro e Julião Eymar, dizem assim, ele fica ali, aniquilado, aniquilado, em que sentido? Ele se põe no nível mais baixo, para receber todo mundo, porque se ele estiver ali no sacral, no fulgor da sua glória, no esplendor da sua divindade, a gente não teria coragem de chegar ali, por causa dos nossos pecados, a gente recuaria, mas como ele se esconde, a gente não tem medo de chegar, e ele se esconde, porque ele quer que a gente chegue mesmo, não quer que ninguém tenha, tenha receio de chegar até ele, é bonito isso, agora escutem, o que São Pedro e Julião Eymar, falam sobre isso, eu colhi alguns pensamentos dele, nesse livro que eu falei para vocês, que se chama, Flores da Eucaristia, São Pedro e Julião diz assim, nosso Senhor, não reina na sociedade, façamos ao menos ele reinar em nós, e trabalhamos por estabelecer o seu reino em toda parte, é isso mesmo, Jesus não reina, Jesus não reina na sociedade, então ele fala, então que ele possa reinar pelo menos no nosso coração, e a gente levar isso para os outros, é na Sagrada Eucaristia, que Jesus nos dá o suave testemunho, de que nos ama pessoalmente, como seus amigos, é aí que permite repousar o coração, sobre o seu coração, ou você repousa o seu coração no coração dele, e ele também repousa no seu coração, é mútuo, não é? Jesus disse uma vez, para aquela pessoa que queria seguir de qualquer jeito, ele disse, olha, pensa bem, porque as raposas tem seus ninhos, as aves do céu, as raposas tem suas tocas, as aves do céu tem seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, sabe aonde que Jesus quer reclinar a cabeça dele? no seu coração, é isso que ele quer, então a Eucaristia, ofereça o seu coração, a sua alma, para Jesus descansar nela, ele que não teve onde reclinar a cabeça, é o que o santo quer dizer para nós aqui, não é? sabemos que o sol existe, mesmo quando se esconde, entre as nuvens, Jesus é sempre Deus, e homem perfeito, mas oculto pela nuvem, do pão e do vinho, ele continua presente, não é porque a nuvem esconde o sol, que o sol deixa de existir, o sol está ali, só que a nuvem escondeu, o véu do sacramento, as aparências do pão e do vinho, esconde Jesus, mas ele está ali, não é? e quantos milagres eucarísticos, gente, existem no mundo, não é? é impressionante, a quantidade de milagres eucarísticos, em que Jesus vem dar-se um reforço, a nossa fé, ele sabe que a gente acredita na Eucaristia, mas ele quer dar uma ajuda, a nossa fé, com os milagres eucarísticos, que coisa maravilhosa, não é? pelo menos, dez grandes milagres eucarísticos, a igreja não tem dúvida, que aconteceram, você vai ver um milagre eucarístico, de Lanciano, na Itália, foi no ano 700, faz 1300 anos, essa relíquia sagrada, está lá até hoje, não é? a horta se transformou em carne, o vinho se transformou em sangue coagulado, eu vi várias, vi duas, três vezes, lá em Lanciano, e quando o Papa Paulo VI, em 1970, autorizou que o cientista analisasse, um pedacinho, daquele, sangue coagulado, daquela carne, o que os físicos, os especialistas descobriram? que era como se estivesse tirado, do coração de alguém, hoje, um pedacinho do miocárdio, o músculo cardíaco, e o sangue é como se estivesse tirado, de uma pessoa, hoje, uma relíquia que tem 1300 anos, não envelhece, Portugal, tem um milagre de Santarém, em Cássia, tem um milagre de Cássia, é uma quantidade enorme, de milagres eucarísticos, que a gente vê, não é? E é bonito, não é? Que o mesmo tipo de sangue, que encontraram nessas relíquias, é o mesmo tipo de sangue, que os cientistas encontraram, no Santo Sudário, é uma prova, é mais uma prova, que o Sudário, realmente, ele é de Cristo, isso ajuda também, a gente compreender, eu quero ler aqui, para vocês, não é? Um testemunho, muito interessante, eu acho que, pode ser que alguém, já tenha visto aí, até pela internet, mas eu acho muito bonito, a gente precisa mostrar, a fé das pessoas, na Eucaristia, acho que vocês, já viram falar, no grande arcebispo americano, Fulton Sheen, Fulton Sheen, foi um, um arcebista americano, que, ele, fazia, pregações, pela rádio, depois pela televisão, gente, chegou a ter assistência, de 20 milhões, de pessoas, uma coisa impressionante, o Fulton Sheen, tem vários livros, eu gosto muito de ler, Fulton Sheen, e um dia, ele foi entrevistado, num programa, de televisão, e, o repórter, perguntou para ele, o seguinte, arcebispo, o senhor é, admirado, por muita gente, o senhor, é muito famoso, nos Estados Unidos, qual é o segredo, desse seu sucesso, aí ele contou uma história, a história é a seguinte, quando, eu vou ler, porque, alguns detalhes, que eu perco de cabeça, quando os comunistas, apoderaram-se da China, prenderam um sacerdote, na sua própria casa, próximo da igreja, o sacerdote, observou assustado, Fulton Sheen contando, o sacerdote, observou assustado, da janela do seu, da sua casa, como os comunistas, invadiram, invadiram, a igreja, e dirigiram-se, ao sacrário, o padre viu, eles entrando na igreja, cheios de ódio, profanaram, o sacrário, pegaram o cálice, e, atiraram ao chão, espalharam-se, as hostias, consagradas, eram, tempos de perseguição, e o sacerdote, o sacerdote, sabia, exatamente, quantas hostias, havia no cálice, 32, esse fato, foi real, quando os comunistas, retiraram-se da igreja, talvez, não tivessem percebido, ou não prestaram atenção, a uma menininha, que rezando, na parte de trás, da igreja, viu tudo, o que aconteceu, a menininha, estava escondida lá atrás, viu os soldados, entrarem, profanaram o sacrário, jogaram as hostias, todas no chão, e foram embora, à noite, a pequena, regressou, e escapando da guarda, posta na reitoria, entrou na igreja, ali fez uma hora, santa de oração, um ato de amor, para reparar, o ato de ódio, dos soldados comunistas, depois de sua hora santa, entrou na igreja, ajoelhou-se, inclinando-se para a frente, com a sua língua, recebeu Jesus, na sagrada comunhão, Jesus que estava, jogado no chão, as hostias, era com a linguinha, porque naquele tempo, era proibido, pegar a Eucaristia na mão, não estava com a língua, ela comungou, a pequena continuou, regressando, a cada noite, fazendo sua hora santa, e recebemos Jesus, Eucarístico, na língua, toda noite, ela voltava, e comungava, uma hostia daquela ali, na trigésima noite, ou trigésima segunda depois, de haver consumido, a última hostia, acidentalmente, ela fez um barulho, que despertou, a guarda, este correu atrás dela, ela agarrou-a, e golpeou-a, até matá-la, com a sua arma, este ato de martírio heróico, foi presenciado, pelo sacerdote, enquanto profundamente abatido, olhava da janela, do seu quarto, convertido em cela, ele não podia sair dali, para ajudar a menina, mas ele viu, a menina ser morta, isso foi o Tom Xim contando, num programa de televisão, bom, aí vem o resto da história, quando o arcebispo, Fulton Xim, escutou este relato, inspirou-se de tal maneira, que prometeu a Deus, que faria uma hora santa de oração, diante de Jesus sacramentado, todos os dias, pelo resto da sua vida, se aquela pequena, pôde dar testemunho, com sua vida, da real, e bela presença, do seu sacerdote, do seu salvador, no Santíssimo Sacramento, então, o bispo via-se obrigado, ao mesmo, seu único desejo, desde então, seria atrair, o mundo, ao coração ardente de Jesus, no Santíssimo Sacramento, a pequena menina chinesa, ensinou ao bispo, o verdadeiro valor, e zelo, que se deve ter, pela Eucaristia, como a fé, pode sobrepor-se, a todo medo, e como o verdadeiro amor, a Jesus na Eucaristia, deve, transcender, a própria vida, está aí, que coisa bonita, esse fato, mudou a vida, do arcebispo, Fulton Xim, a partir daquele dia, que ele escritou esse relato, ele passou a fazer, uma hora, de adoração ao Santíssimo, todos os dias, morreu, parece que com, 85 anos, não é, cumprindo isso, veja que coisa, impressionante gente, o que é, a devoção, de uma criança, à Eucaristia, uma história, muito antiga, que nós, todos nós conhecemos, é de São Tarcísio, não é, quem foi, São Tarcísio, São Tarcísio, foi um menino, que no tempo, da perseguição romana, em Roma, era o imperador, valeriano, perseguia os cristãos, terrivelmente, os cristãos, celebravam a missa, nas catacumbas, e um dia, numa dessas celebrações, o Papa, que era Sisto II, perguntou, para as pessoas, que estavam ali, os cristãos, que estavam ali, na catacumba, se algum deles, teria coragem, de levar a Eucaristia, para os que estavam presos, esperando a morte, na perseguição, a roubada, e muitos, muitos levantaram a mão, e teve um menino, que levantou a mão, eu quero também, e o Papa disse, você é muito pequeno, mas eu quero, e o Papa deixou, eles foram, o menino, foi atacado, porque, os soldados, os romanos, perceberam, que ele estava, com a Eucaristia, e ele se agarrou, à Eucaristia, colocou, debaixo da roupa dele, e ele foi morto, para não entregar, a Eucaristia, para os soldados, essa é uma história, que é contada, há muitos anos, às vezes, tem umas versões, um pouquinho diferentes, o relato básico, é esse, ele foi levar, a Eucaristia, para os que estavam presos, e ele acabou, sendo morto, para não entregar, a Eucaristia, para não profanar, a Eucaristia, agora, a gente, quer dizer uma coisa, hoje, está havendo, muita profanação, da Eucaristia, toda hora, a gente vê notícia, na internet, de igrejas, que estão sendo, vandalizadas, aqui no Brasil, também, cuidado, com os sacrários, a igreja, recomenda, que o sacrário, seja fixo, muito bem fixo, e muito bem fechado, hoje, graças a Deus, muitas igrejas, tem adoração contínua, aqui na nossa, Catedral de Lorena, acabou a primeira missa, seis e meia, o padre, expõe o Santíssimo, nos tensores, e fica o dia inteiro, ali, até a missa da noite, é preciso, que se tome cuidado, não sei, se câmeras, vigiando, ou até alguém, vigiando, as pessoas, que estão fazendo, adoração, porque, olha gente, olha uma notícia, que eu vi, essa semana, só nos Estados Unidos, só neste ano, de 2023, mais de 70, igrejas, foram vandalizadas, isso acontece, também no Canadá, está acontecendo na Europa, há uma verdadeira, perseguição, contra Cristo, hoje, no Sacrado, é impressionante, bom, estou colocando, o que a gente vê, aí na internet, todo dia, no Canadá, botaram fogo, na igreja, mais antiga, que tinha no Canadá, botaram fogo, é algo diabólico, a gente sabe, que a grande perseguição, que vai acontecer, sobre a igreja, antes do Cristo voltar, que a gente não sabe, quando é que é, mas a grande perseguição, vai ter a tentativa, de eliminar, a Eucaristia, eliminar, a Santa Missa, porque, uma coisa interessante, quem conhece um pouco, da história da igreja, sabe o seguinte, todas as épocas, de perseguição, da igreja, a grande força, dos fiéis, foi a Eucaristia, acho que vocês já leram, a história, daquele, arcebispo, Van Thuan, que era do Vietnã, Van Thuan, depois ele foi feito, cardeal, pelo Papa, João Paulo II, a história de Van Thuan, é uma história, impressionante, Vietnã, se tornou um país comunista, Van Thuan, foi preso, ele era bispo, e ele, não levou mais nada, não pôde mais celebrar a Missa, não é? E aí, ele conseguiu mandar um recado, para os seus fiéis, no bilhete que ele entregou para o carcereiro, trazer um pouquinho de vinho para ele, para os problemas de estômago que ele tinha, não era verdade, era para poder celebrar a Missa, os fiéis entenderam, que ele queria celebrar a Missa, ele não tomava vinho, coisa nenhuma para o estômago dele, mas ele não podia dizer para que era, se ele dissesse que era para celebrar a Missa, não ia deixar o vinho entrar, entregaram para ele, uma garrafinha de vinho, e os fiéis esconderam algumas hóstias, de um jeito que eu não sei bem como é que foi, que ele recebeu, gente, ele ficou numa solitária, durante treze anos, solitária é um quartinho, ele conta num livro dele, quem quiser ler esse livro dele, cinco pães e três peixes, ele conta que às vezes, ele tinha que deitar no chão, e respirar no vão, da porta, entre a porta e o chão, de falta de ar que ele ficava, como é que ele celebrava a Missa? Na palma da mão, ele colocava três gotinhas de vinho, e colocava ali, um pedacinho de pão, e celebrava a Missa inteira, de cabeça, de cor, que ele sabia, e aí, ele comungava, assim, o Van Tuan resistiu, os treze anos de cadeia, quando, ele foi solto, escreveu esses livros, depois o Papa João Paulo II, o fez cardeal, agora ele já morreu, faz algum tempo que ele morreu, mas vejam, que testemunho, gente, atual, atualíssimo, nos nossos tempos, bom, tudo isso serve para nós, não é? De argumento, de motivação, para a gente levar a Eucaristia, agora, para terminar, eu queria colocar o seguinte, aqui estaria muito mais coisas para dizer, mas não quero cansar mais os ouvidos de vocês, eu queria só terminar, dizendo o seguinte, nós precisamos também, gente, ensinar as pessoas a comungarem melhor, porque a gente sabe, que, quem age no sacramento, é o próprio Cristo, então, mesmo que a pessoa, vá comungar em pecado mortal, ela recebe Cristo, o Cristo não deixa, de estar presente na Eucaristia, porque a pessoa está em pecado, ou porque outras, não, a igreja ensina que o sacramento, tem uma expressão da teologia, que fala, ex operato, quem age é o próprio Cristo, batizou, está batizado, o bispo crismou, está crismado, não depende de quem está ali, a ação é de Cristo, agora, o fruto do sacramento, aí depende da pessoa, você entendeu, não adianta só a pessoa receber a Eucaristia, ela tem que receber com devoção, Santo Afonso de Ligore, doutor da igreja, ele dizia assim, é preciso receber com as disposições necessárias, ele tem um livro maravilhoso, que se chama, A Prática do Amor a Jesus Cristo, é da editora Santuário Aparecida, ele era redentorista, A Prática do Amor a Jesus Cristo, ele fala ali, que ninguém é digno de comungar, ninguém, até que a gente fala, Senhor, eu não sou digno de que entrei na minha morada, diga uma palavra, seu servo será curado, não é lá do centurião, mas é preciso receber Jesus, com as disposições necessárias, o que ele chama de disposições necessárias? Primeiro, você não ter pecado grave, se tiver, deve confessar, primeiro, não ter pecado grave, não deixe de comungar por qualquer coisa, viu? Isso é uma tentação, tem gente com pecadinho de nada, e já não quer comungar, não, o ato penitencial da missa, perdoa os nossos pecados, se for um pecado grave, fere um dos dez mandamentos, uma matéria grave, a matéria grave, é importante entender, o mandamento está a não roubar, espera aí, uma coisa é você roubar uma canetinha, bique de um real, dois reais, outra coisa, você roubar lá, milhares, ou milhões, não sei, a diferença é a gravidade do objeto, então, se o objeto é grave, não é? então, aí o pecado é mortal, muita gente pergunta, mas como é que eu vou saber se é pecado mortal, se não é pecado mortal? Santa Fonte de Ligosa diz assim, o pecado mortal você comete com os olhos abertos, você sabe, porque ele incomoda a sua consciência, então, procura um padre para confessar, se é mortal, ou se não é mortal, o padre vai perdoar tudo, acabou, a confissão é para isso mesmo, para que eu possa comungar bem, não é? gente, a coisa mais maravilhosa, que Jesus deixou para nós, depois da Eucaristia, foi a confissão, não é à toa, que ele instituiu a confissão, no dia que ele ressuscitou, vocês já perceberam isso? Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22, ele aparece no cenáculo, com os discípulos, com a porta fechada, agora ele pode entrar, porque ele está ressuscitado, não é? O corpo dele não, não tem mais empecilho, de atravessar a parede, porque agora é um corpo espiritual, como diz São Paulo, não é? E o que ele faz? Ele institui o sacramento da confissão, fala para os apóstolos, assim como o pai me enviou, eu vos envio a voz, a quem vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados, ou seja, ele tinha acabado de conquistar, com a sua morte, com a sua ressurreição, ele tinha acabado de conquistar, diante da justiça divina, o direito de nós sermos perdoados, então agora ele vai distribuir o perdão, ele está ansioso para distribuir, por isso que no primeiro dia da ressurreição, ele institui o sacramento da confissão, e essa é a lógica de Deus, pai, para a salvação da humanidade, o pai envia o filho, o filho envia a igreja, não é Jesus que vai pessoalmente perdoar cada um, ele vai perdoar, mas através da igreja, do sacerdote, a quem vocês perdoaram os pecados, os pecados estarão perdoados, gente, o Papa João Paulo II, comparou a confissão, com um juízo particular, adiantado, está escrito, que nós vamos apresentar, diante do tribunal de Cristo, imediatamente após a morte, é o juízo particular, Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está determinado, que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo, é o juízo particular, mas o que o Papa João Paulo fala? Aquilo que você já confessou, se arrependeu, e o padre perdoou, com o poder de Cristo, apagou, isso não vai aparecer mais, nem no seu juízo particular, nem no juízo universal, no juízo final, acabou, por isso que a confissão, é algo assim, fundamental, não é? para a nossa vida, então aí, a gente tem, essa beleza, que Cristo deixou para a gente, então, são, tua fonte de ligório fala, primeiro, as disposições, para comungar bem, primeiro, comungar, sem pecado mortal, segundo, o desejo de você melhorar, cada dia ser melhor, cada dia ser mais santo, para não cair em uma monotonia, na comunhão, terceiro, fazer bem, a ação de graças, o Senhor, vem a mim, eu tenho que ir a Ele, eu tenho que estar com Ele, conversar, pedir, interceder, reparar, ou seja, ficar um tempo, com Jesus na alma, muita gente, não recebe o fruto da Eucaristia, porque não faz, uma boa ação de graça, amém, era isso que eu tinha para dizer para vocês, um grande abraço, que Deus nos abençoe, o senhor, que Deus, que Deus tivesse, é isso, que Deus, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma